O primeiro passo para um desenvolvimento espiritual realista é ter um ego forte. E aí, você tem um ego forte ou você fica caindo nessa conversinha aí de matar o ego? Sou o Cavalier, designer de processos psicológicos, e esse é o terceiro vídeo de uma série que explica o papel do ego no ser humano. As pessoas têm falado mal do ego, né? Por exemplo, olha o tamanho do ego dessa pessoa. Mas você já sabe que ter ego forte é positivo, né? Um conceito basicão de psicologia é que ego é consciência, e, portanto, ter um ego grande é ter uma consciência grande. Você não quer ter uma consciência grande? Tem-se falado muito que para ter um desenvolvimento espiritual é preciso enfraquecer o ego. Alguns mais sanguinários estão dizendo que é melhor matar o ego. E talvez sem isso não seja possível ouvir a alma. Mas isso é pura ignorância acerca dos conceitos mais básicos de psicologia. Você não pode matar o ego porque você é o ego. Então é melhor que você seja um ego forte. É, não tem. Quem fica pregando a morte do ego está sempre frustrado, preso a uma série de dogmas velhos e é recalcado. Se você ficar tentando matar seu ego, você só vai ficar cada vez mais fraco e insatisfeito. E o pior é que você nunca vai conseguir fazer um contato com a sua alma. E aí, você quer ser um ego forte ou você vai ficar caindo nessa conversinha mole aí de matar o ego? No próximo vídeo, conversaremos sobre a relação entre o ego forte e a alma humana. Se você está gostando dessa série, se inscreva no canal e faça um comentário. Música 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 Tchau, tchau.